Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer esse lindo convite dessa vez no tema 3 palavrinhas, é mais um pedido atendido nós temos aqui no canal uma playlist só com tutoriais de convites e se você não encontrar o seu tema lá e gostaria que eu fizesse um passo a passo juntinho com você aqui no canal no seu tema escolhido, é só deixar aqui nos comentários que eu incluo na lista de pedidos que eu estou atendendo na ordem, tá bom? e esse é mais um convite super fácil de fazer, você pode fazer usando apenas o seu celular através do aplicativo Canva vamos começar, vamos abrir o aplicativo Canva aqui nós temos algumas opções, vamos ficar com essa aqui, Story do Instagram porque dessa forma ele vai ficar num formato muito bom para ser enviado pelo WhatsApp aqui vamos clicar em criar design em branco vai abrir aqui uma telinha de templates, a gente empurra para baixo e essa é a área onde nós vamos confeccionar o nosso convite vamos começar fazendo o fundo muitos elementos desse convite não tem aqui no Canva mas não se preocupe porque eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram e se você não tem Telegram é só me chamar no direct que eu mando para você, tá bom? o link do meu perfil do Instagram e do meu canal do Telegram estão na descrição desse vídeo então vamos até a galeria buscar o primeiro elemento que não tem no Canva e está salvo no meu dispositivo e já está também no Telegram e se você não tem, como eu disse, é só me chamar no direct vamos vir no sinal de mais e em seguida vamos vir em galeria para buscar o nosso elemento o elemento é esse aqui, ele vai ser o fundo do nosso convite a gente vai aumentando aqui para ajustar até que ele cubra toda essa área onde nós vamos continuar trabalhando agora nós vamos voltar no sinal de mais elementos e na parte de busca você vai digitar desse jeito que está aparecendo aí aqui em elementos gráficos você vai clicar em ver tudo percebe que tem várias opções gratuitas eu vou ficar com essa aqui feito isso vamos vir aqui em cor e vamos pintar de branco vamos girar é aqui que a gente vem para girar o elemento no Canva para quem tem dúvida é aqui nessas duas setinhas formando um círculo e vamos aumentar posicionei aqui está bom assim agora nós vamos vir aqui em transparência e vamos aplicar só um pouquinho de transparência eu vou deixar em noventa e noventa e cinco tá bom é só para aparecer um pouquinho do fundo e ao mesmo tempo a gente ter essa área para colocar as informações do evento agora eu vou até a galeria buscar mais um elemento que não tem aqui no Canva mas eu vou disponibilizar para vocês esse aqui é o elemento nós vamos aumentar e posicionar aqui dessa forma agora vamos começar a colocar as informações do evento primeiro vamos colocar o nome vamos vir no sinal de mais texto inserir um título e vamos colocar o nome aqui eu vou deixar em caixa alta aqui eu estou fazendo com o nome de menina mas serve para menino também vamos vir aqui em fonte para mudar essa fonte para esse convite eu vou usar essa fonte aqui olha dá um pausa aí no vídeo para você anotar ou tirar um print da tela agora vamos trazer para cá podemos aumentar um pouco acho que assim está bom e agora vamos vir aqui em cor para mudar a cor desse texto eu vou deixar nessa cor aqui deixa eu mostrar o código dessa cor é esse o código da cor dá um pausa faz um print da tela se você quer exatamente essa cor é só você vir nessa opção aqui e nessa parte aqui do código você vai selecionar vai tocar para selecionar e vai inserir o código da cor que é esse que eu acabei de te passar ele não vai estar aqui você vai inserir e vai ter exatamente essa cor aqui tá bom agora vamos duplicar esse nome em seguida vamos vir aqui editar e vamos colocar a idade vamos diminuir deixar aqui embaixo vou mudar a cor essa cor aqui olha esse código você vai claro botar nas cores que você quiser eu mostro as que eu uso porque se você quiser exatamente essas cores você sabe qual é o código agora eu vou duplicar novamente a gente vai duplicando para não precisar ir lá em texto toda hora isso aqui agiliza o nosso trabalho vamos editar agora eu vou colocar aqui uma frase você pode usar igual a essa que eu estou colocando ou alguma outra que sua preferência agora eu vou diminuir e vou pegar nesse pracinho aqui do lado e puxar aqui eu vou deixar em duas linhas essa frase aqui eu vou deixar em outra fonte olha eu vou usar essa fonte aqui e vou também mudar a cor essa é a cor que eu vou usar para a frase e vou posicionar aqui só que eu achei que ficou meio fraquinho então eu vou vir nessa setinha aqui eu tenho um vídeo no canal com mais detalhes sobre essa função olha aí você vai ter a mesma fonte várias texturas eu vou botar na bold olha já deu mais vida né a frase não ficou tão apagadinha agora mais uma vez eu vou duplicar esse nome e vamos colocar a data editar e vamos mudar a cor eu vou deixar essa cor aqui vamos duplicar aqui eu vou duplicar a idade editar e vamos colocar o mês deixa eu colocar em caixa alta você pode colocar o mês abreviado tá bom? aqui eu vou aumentar um pouquinho eu vou encaixar aqui embaixo do 2 vamos mudar também a cor eu vou deixar nesse tom de azul 3 palavrinhas é bem colorido né pessoal? agora vamos colocar o horário eu vou duplicar a data vou trazer para cá editar e vamos colocar o horário agora eu vou inverter aqui as cores o horário eu vou colocar nesse tom de azul vamos agora duplicar aqui o mês botar nesse mesmo tom do dia editar esse jeito agora aqui podemos diminuir um pouquinho olha tem uma linha rosa aqui mostrando que está na mesma direção do mês agora vamos voltar em elementos e aqui em formas vamos clicar em ver tudo e vamos pegar aqui essa linha pontilhada vamos girar trazer para cá vamos posicionar ela entre a data e o horário e podemos diminuir um pouquinho agora vamos vir aqui em estilo da linha e vamos aumentar um pouquinho a espessura acho que essa ainda está bom vamos vir em cor da linha aí você pode mudar a cor da sua linha pode até usar um gradiente para mim já está até aparecendo um aqui que foi o que eu usei no primeiro convite que eu montei para gravar o tutorial mas você vai arrastar aqui e aqui embaixo você vai ter os gradientes eu vou usar esse aqui olha como fica muito bem agora vamos colocar o local do evento deixa eu duplicar esse aqui editar local aqui eu estou fazendo fictício você vai colocar tudo de acordo com as informações do seu evento aqui eu quero na mesma linha então mais uma vez eu vou ver aqui no tracinho do lado e puxar pronto agora eu vou diminuir você pode fazer isso aqui pela bolinha ou pode vir aqui em tamanho da fonte e diminuir por aqui muitas vezes fica até mais fácil eu vou vir aqui em cor e vou deixar na mesma cor do nome agora eu vou duplicar a mesma fonte só a frase que ficou em uma fonte diferente eu sempre aconselho a não usar mais de três fontes em uma arte que é para não ficar uma coisa poluída editar e você vai colocar o endereço dependendo da fonte ele vai ficar desse jeito aqui aí a gente vem aqui em formato e clica nessa opção em seguida a gente pode vir aqui em espaçamento porque como eu disse dependendo da fonte ele vai ficar com espaço grande entre as linhas aí a gente diminui o espaçamento entre as linhas olha, já está mais juntinho eu vou diminuir essa fonte também tá bom assim vamos mudar a cor eu vou deixar nessa cor aqui olha, esse é o código e vamos posicionar dessa forma agora eu vou chegar mais para cima aqui a data e o horário e o local também que é para entrar um outro elemento aqui embaixo e a gente encerrar assim o nosso convite aí sim o nosso trabalho estará pronto tá bom assim agora eu vou lá em galeria novamente pegar um outro elemento que não está aqui no Canva mas eu já disponibilizei para vocês esse aqui é o elemento vamos diminuir e deixar ele aqui embaixo agora é a hora daquela última olhadinha ver se precisa reposicionar alguma coisa aumentar, diminuir e aquilo que eu sempre falo mesmo depois de todos os ajustes você fecha o Canva e volta uma hora depois para olhar novamente porque tem coisas que na hora que a gente está fazendo parece que está ok que está bonito acaba passando despercebido e só depois que a gente olha de novo depois de algum tempo que vai ver que pode melhorar então façam isso, tá bom? prontinho, já fiz aqui todos os ajustes olha como ficou lindo, gente e não esquece de deixar o like nesse vídeo quem está chegando agora saiba que é muito bom ter você aqui não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho na opção todas porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui eu também te convido a me seguir nas outras redes sociais e conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube todos os links estão na descrição desse vídeo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou te responder e não esquece de assistir também os outros vídeos do canal tem muita coisa que com certeza vai te ajudar bastante tem muita coisa bem legal aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para você adquirir o Ilustra Pack que é o meu pack que já está com mais de 3 mil adesivos são adesivos digitais para você dar aquela turbinada no seu canva gratuito fazer stories lindos tem bônus com certeza você vai amar e também tem um outro link para você conhecer o meu pacote de templates editáveis aqui no canva são mais de 200 templates que você pode editar no canva gratuito mais bônus exclusivos várias videoaulas ensinando a usar os templates suporte individual então clica no link para você conhecer tudo o que você vai adquirir ao comprar esse pack de templates e antes de encerrar esse vídeo eu vou te mostrar como fazer para salvar o seu convite está vendo as duas setinhas aqui em cima na setinha apontada para baixo ele já vai ser salvo no seu dispositivo em PNG que é o que eu recomendo para você que vai postar ou enviar pelas redes sociais já nessa setinha apontada para cima teremos algumas opções se você vier em baixar poderá aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu trabalho caso você queira imprimir e entregar pessoalmente aos seus convidados o recomendado é o PDF para impressão então é isso foi esse o nosso vídeo de hoje espero que você aproveite bastante mais esse tutorial mais esse conteúdo daqui do canal fique com Deus e nos vemos nos próximos vídeos